O galismo, o cara que trata de galo, ele vive numa faculdade eterna, aonde ele sempre tá aprendendo, né? E não sabe tudo. A pessoa que disser hoje no galismo que sabe tudo, ele não sabe nada. Essa é a grande verdade. A gente aprende com pessoas que você menos espera em querer aprender.